Os olhos à luz do mais profundo saber. Não morri. Vivo. Desisto. Que coisa boa, meu Deus. Se eu soubesse, ainda insisto, seriam outros os dias meus. Tudo é válido, experiência. Eu ganhei na minha vida. No entanto, conta a ciência das coisas lindas e a lida me seria a mais consciência. Quero cantar como antes eu fazia, em versos, em cante, com alegria, o que estou aprendendo agora. Não consigo deixar de dizer o que me encantou, o saber que ninguém morre. Ao contrário, se vivem muitas, muitas vidas e a mesma força me impele a ditar o meu alvorecer nos caminhos da minha realidade que eu começo a percorrer. É ele mesmo, cara. A melodia dele é impressionante.